Olá pessoal, tudo bom? Eu vou mostrar para vocês o restante das minhas comprinhas pós-férias. Eu coloquei os esmaltes da Impala num vídeo separado, porque eu comprei bastante coisa da Impala. Durante o período que eu estava de no-buy, que eu passei três meses sem comprar esmalte, a Impala lançou três coleções. Então eu fiquei bem doidinha, querendo alguns. E só comprei os que eu tinha planejado mesmo, tá? E comprei alguns também de linha regular. Comprei o Neném, que é um branquinho com chímer azulado. O tom do Neném é um pouquinho mais amarelado do que o Lua, que é o que eu normalmente uso. Mas o meu Lua está acabando, está bem no finalzinho. E eu não achei outro para comprar. Olha que coisa! Eu preciso de outro Lua, porque é o meu favorito para usar por baixo de branquinhos translúcidos. Mas o Lua, o chímer dele é mais branquinho, não é tão forte assim, azul, quanto o Neném, perdão. E ele também tem umas partículazinhas branquinhas de cintilância no meio do esmalte, de tipo um flocadinho assim, eu não sei explicar, mas é diferente. No videozinho de misturinha eu vou mostrar para vocês, mas não comprei o Neném, que é um classicão da marca, né? Também comprei o Polar, que é um acinzentado com chímer azul também, tá? Ele é um tipo um nudezinho acinzentado, ele tem um fundinho de cor, ele não é branquinho, olha, como o Neném, tá? Ele tem um fundinho acinzentado, bem bonito. E comprei o Amore, que é um perolado rosa, tá? Ele é um peroladinho rosa, e ele não tem aquele chímer azulado que a maioria dos perolados da Impala tem. Olha só o peroladinho mesmo, certo? Então esses foram de linha regular. Eu também comprei o Gaia, que é um esmalte de linha regular, de acabamento natural. Ele fica parecendo estrela, o antigo Estrela do Mar, que eu gostava muito da Risqué, mas que não existe mais. Só que eu não estou achando o meu Gaia, não sei onde eu enfiei. Mas enfim, eu vou deixar uma foto para vocês, por aqui, dele nas unhas. Ele fica tipo uma base, assim. Ele não dá quase cor nenhuma nas unhas, só que ele tira aquela aparência amarelada. Ele dá um fundo minimamente natural, assim, de cor nas unhas. Só tira aquele fundinho amarelado, tá? Agora, da coleção Netflix, eu comprei esses três aqui. Eu não me empolguei muito com a coleção não, sabe? Falar para vocês, não me empolguei muito não. Então, tinha um verdinho, se eu não me engano, bem bonito, mas era muito pastel. Eu fiquei com medo de comprar e não usar. Eu tenho alguns verdes menta aqui. Então, não vi necessidade, não vi nada de extraordinário, nem no tom, nem no acabamento dele, que justificasse a compra, como eu estou tentando comprar mais conscientemente, né? Então, eu não comprei o verdinho. Aí, eu comprei esse aqui, que é o Intimista Emocionante, que é um roxinho mais rosado, tá? É um roxinho que puxa para o rosado, um roxinho mais quente, mais clarinho também. E comprei esse aqui, Novelesco Escandaloso, que é um roxinho mais azulado. E esse aqui parece bem a cor, Very Perry, que é a cor do ano. Então, eu comprei, não por causa disso, né? Não por causa da Pantone, eu já tinha escolhido ele assim, que a marca lançou. Mas, quem está atrás de um Very Perry aí, tem o Novelesco Escandaloso. E o vermelho, né? Que eu sou a doida do vermelho, comprei também o vermelho, que se chama Tudo. Que é esse vermelho mais terroso, assim, mais queimadão. É um dos meus tons de vermelho favoritos. Eu gosto dos vermelhos bem abertos, puxados para o laranja. E gosto desse tom de vermelho também, que também é puxado para o laranja, mas é mais fechado, né? Então, eu gosto dos vermelhos que puxam para o laranja, tanto os abertos quanto os fechados. Bom, na coleção La Casa de Papel, eu fiquei doidinha, sabe? Eu gostei dessas, das três coleções que foram lançadas nesse período meu de no-buy, foi a minha favorita disparada, assim. E eu comprei quase todos, eu só não comprei o douradão. Tem um dourado bem, cheguei, assim. E eu acabei não comprando, porque eu estou com muitos esmaltes dourados aqui em casa, então não vi muito sentido. Mas o restante eu comprei, tá? Comprei esse branquinho, que se chama Fim de Jogo. Ele não é um branco branco, assim, bem puro. Ele tem um tiquinho de cinza na fórmula, então ele é um off-white, tá? Também comprei esse aqui, que é o Sempre Tenho Um Plano. Que esse aqui, gente, esmalte difícil de definir. Eu diria que ele é um off-white com um pinguinho de verde na fórmula. Mas eu achei ele muito diferentão, muito bonito. E comprei. Sempre Tenho Um Plano. Também comprei esse verdinho, que eu estou apaixonada, que é o Alcatraz. Muito, muito, muito bonito. Eu tô pensando, sinceramente, em comprar uma segunda... Um segundo vidrinho dele pra ter em casa, porque é edição limitada, né, essa coleção. Comprei o vermelho, porque sou a doida do vermelho, que se chama Bela Tchau. Olha, e é diferente desse aqui, tá? Esse aqui é mais vivo. Esse aqui é mais... Puxa um pouquinho mais pro vinho. Na tampinha dá pra ver bem a diferença. Esse aqui é um pouquinho mais rosado. Do que o Tudo Um. Comprei o Tudo Pode Desmoronar, que a princípio eu também fiquei com medo de parecer um pouco com esses dois, mas é totalmente diferente, ó. Totalmente diferente. E comprei o Pretinho Com Emoção, que é o Que Comece Matriarcado. Achei ele bonito. O tom dele não tem nada especial, tem uns glitters dourados. Comprei porque gostei, tá? Não é uma cor, assim, que eu não tenha na coleção. Deve ter algum parecido aqui. Mas achei ele bem bonitinho. E pelo que eu vi de resenha, ele dá uma cobertura boa, com duas camadas. Então, acabei comprando. Preto é uma cor que eu uso bastante. E aí, por último, teve a coleção Aperto Play. Foi a última lançada no final do ano passado. E eu comprei essas seis cores, tá? Vou mostrar pra vocês. Comprei esse verdinho. É o verde mais caquentinho da coleção. Que se chama Até o Chão. É um verde meio shrek, assim. Só que é um verde clarinho, tá? Ele é... Não chega a ser um verde shrek, não. Mas, enfim. É um verde caquento, só que é clarinho. Eu não tinha... Eu tenho vários verdes caquentes, mas todos são escuros. Comprei o rosa, porque eu tô nessa fase. É uma rosa bem vibrante, assim. Bem... Pá, assim. Não tem nada diferentão, tá? Não tem nada de muito diferente, assim. Mas eu gostei de ser bonito. E é o Pronta para o Baile. Pronta para bailar. Pronta para o baile. Pronta para o baile. Comprei esse laranja que eu tinha certeza que eu queria. Que é o Sol do Grave. É... Eu já vi várias resenhas dele falando super bem da cobertura. E eu amo laranja, né? Ainda mais assim, laranja queimadinho. Aí eu sabia que eu precisava. Comprei essa cor aqui, que foi a primeira que eu gostei nos releases que eu vi. Que chama Pega Batida. Que é um marrom esverdeado. Verde amarronzado. Marrom cor de caca de neném. Essa cor aqui. Bem diferentona, que eu amo. Vocês sabem que eu amo. Comprei esse aqui, que é um amarelo queimadinho. Se chama Vai e Desce. Não chega a ser um mostarda, tá? Ele não chega a ser um amarelo mostarda. Mas ainda assim, é um amarelo queimado. Que eu achei uma cor bem diferente do que eu tenho na coleção. Eu não tenho muitos amarelos. Vocês já devem ter percebido. Mas a maioria dos amarelos que eu tenho são claros. Então, achei esse aqui bem diferentão. E acho que vai ficar bom no meu tom de pele, ó. Tô me arriscando mais nos amarelos. E comprei, por fim, o Top Coat. Que se chama Tocam Funk. Tá bem na modinha, assim. Tá bem hypado, né? Então, eu comprei pra ver qual é. A princípio, achei bem bonito, tá? Eu só achei um pouco estranho, porque a base dele é um pouquinho amareladinha. Eu tô acostumada com as mil purpurinas, que tem aquela base bem transparentinha, bem pratinha, né? E essa aqui, eu achei a base dele um pouco amarelada. Achei um pouco esquisito. Mas, enfim. Vou ver aí qual é. Vou usar aí, testar por cima de uns esmaltes. Vocês querem comparação? Me contem aí, se quiserem. Tá bom? Bom, meu povo. Então, é isso. Foram, no total, 19 esmaltes. Eu sei que é bastante, mas, dessa vez, pelo menos, eu fui com as compras todas planejadas na minha cabeça. Sabendo o que eu queria. Fui focada. Não fui comprando tudo que eu achei pela frente. Não tô pretendendo fazer SWOT, nem nada de nenhuma dessas coleções. Porque, enfim, são coleções que já estão aí na roda faz um tempo. O pessoal já fez bastante vídeo de SWOT. Mas, enfim, se vocês quiserem saber minha opinião, se vocês quiserem que eu faça SWOT, me contem aí nos comentários o que eu faço, né? O que vocês não pedem que eu não faça, tá bom? No fim, vou fazer o vídeo das misturinhas aí. Depois venho mostrar pra vocês com os perolados. E eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, tá? Eu gostei bastante. Fiquei bem satisfeita com a gama de cores que eu peguei. Tem cores vibrantes, tem cores pastéis, tem cores mais apagadinhas, né? Glitter, perolado. Varei bastante, tá bom? Bom, pra finalizar o esmalte que eu tô hoje, esse aqui é da Pepper Polish. Se chama Bem Rica. E bonito. É um nudezinho frio, com umas partículas douradas. E bem bonito. Quando esse vídeo entrar, já vai ter foto dele lá no Instagram. Então, se você gostou, quer ver mais de pertinho, procura as minhas fotos lá, tá bom? Era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Aperta o joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E aproveita, aperta o sininho de notificação pra receber o aviso toda vez que eu postar vídeos novos. Nós temos vídeos novos todas as terças e sábados, às 18 horas. E, eventualmente, também às quintas-feiras. Então, eu te espero na próxima. Um beijo. Muito obrigada pela companhia até aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.